Mandando ver, tão pronta na minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sentir prazer, mandando ver Tão pronta na minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sentir prazer Vai passar mal Tu sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta a safadinha que assim eu passo mal Eu passo mal, vai passar mal Tu sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta a safadinha que assim eu passo mal Eu vou sentar por cima desse menino Eu sento bem gostoso pra você, meu sorrinho Eu vou sentar por cima desse menino Eu sento bem gostoso pra você, meu sorrinho Mandando ver Tão pronta na minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sente prazer Mandando ver Tão pronta na minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sente prazer Vai passar mal Tu sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta a safadinha que assim eu passo mal Eu passo mal, vai passar mal Tu sentou gostoso, rebolou e foi no grau Sua boca quente, beijando não tem igual Senta a safadinha que assim eu passo mal Eu passo mal Eu vou sentar por cima desse menino Eu sento bem gostoso pra você, meu sorrinho Vou sentar por cima desse menino Eu sento bem gostoso pra você, meu sorrinho Eu sento bem gostoso pra você, meu sorrinho Não sou mais sua, né danada Mandando ver Tão pronta na minha base que eu tô querendo te ver Vamos ficar de noite até o dia amanhecer Eu sei que você quer, tá querendo um FV Sente prazer